Muito bom, muito bom. Moda com Quequeta, minha linda Quequeta chegou. Tudo bem, Quequeta? Tudo ótimo. Gostei demais. Ó, tudo que eu falei. Tudo que eu falei. Agora você consegue segurar. É por conta do estilo, já tem uma autenticidade maior também. O reconhecimento que a gente tem, essa confiança, na verdade. Porque é tudo de dentro pra fora. Pronto. E a gente vai falar hoje sobre combinações de cores e looks de acordo, na verdade, com o círculo cromático. Vamos explicar pra quem tá em casa? Porque assim, geralmente as profissionais que trabalham como consultoras de moda, pra elas é muito fácil. Mas pra quem tá em casa, que não tem noção, pra isso tem as especialistas. Fica naquela. Como combinar? Como combinar? E é pra isso que a Quequeta está aqui. Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Quequeta. E eu ensino você a transferência melhor por meio da moda. Adoro! Gente, é um tabu muito grande quando a gente se fala de cores, ainda mais de combinação. Como combinar? Porque eu tenho uma peça X, eu tenho uma peça colorida e não sei como combinar. E às vezes a mulher deixa lá guardada e não sabe o que fazer. Comprou porque achou bonito, mas na hora que veste não sabe como combinar. Parece que dá um branco. Eu acredito. Às vezes você tá com a peça no guarda-roupa, aí você olha e diz assim, não, já usei, já usei. Mas se você souber fazer as combinações, você vai tá com um look novo quase todos os dias. E digo isso também porque já aconteceu comigo. Eu acredito. Isso até mesmo estando na área da moda, assim, do consultor de moda, eu confesso pra vocês que eu tenho roupa no guarda-roupa. Já tive, na verdade, antes de aprender a como combinar, que ficou encostado. Digo, gente, eu nem lembrava dessa roupa porque eu realmente não soube. Quando você usa, que todo mundo olha e diz assim, nossa, amei esse teu look. Que você sabe que você já usou, mas que você soube fazer a combinação, até pra você uma novidade. Essa blusa, por exemplo, eu já tinha usado, só que ela em outro look totalmente diferente. Se você colocar uma calça branca e usar só ele, é que ele fosse uma peça nova. Isso. Uma peça que você nunca tivesse usado, né? E aí, hoje a gente vai falar sobre o círculo cromático. Isso porque eu já vim logo vestida pra vocês terem noção de como é que acontece e ficar um pouco mais claro. É, essa combinação. O círculo cromático, ele se dá nessa sequência de cores que parece muito, lembra muito o arco-íris. Mas vocês podem ver que aqui tem tanto vermelho mais escuro. E aí, nessa cartela, quanto mais presença de branco, mais claro ele fica. Vocês podem ver que o centro do círculo se dá do branco e vai puxando, ó. A cada vez fica mais escuro e pra dentro fica mais claro. Então, Kequeta, quero combinar o rosa com o vermelho. Que a gente vai ver que são cores análogas. Que tom de rosa que eu posso combinar? Fica à vontade, vai depender da sua cartela de cores. Porque não é necessariamente o rosa claro que combina com o vermelho escuro. Você tem que saber combinar diante da sua cartela de cor. A máscara de tom de pele, tudo isso também influi. E aí, na presença, quando a gente chega no resultado da cartela de cor em si, de uma pessoa, a gente tem quatro tipos. Que é a primavera, verão, outono e inverno. Que são as estações do ano. E aí, de acordo com sua cartela, você vai ter o claro, o pura e o intensa. Também tem o suave, o outro tipo de tons claros. Porque aqui a gente tem dois tipos de tons claros. E aqui também a gente tem dois tipos de tom puro. E aqui também a gente tem o mais suave e o mais intenso. O mais intenso, ele puxa para as cores primárias. Então, quanto mais intenso você for falar em algo mais aberto, mais alegre, são as cores primárias. E aí, quanto mais fechado que é o suave, é mais ausência do preto e mais pigmento do branco, que vai dando aquela sofisticação, aquela clareza mais no seu look. Então, toda a cartela, quando você for descobrir qual é o tom da sua pele, descobrir quais são as cores que te valorizam, Manuza, porque vale ressaltar também que as cores, ela minimiza a expressão de rugas, de ar, ou aumenta, dependendo do que você for usar. E também, porque a gente faz análise do tom da pele e subtom. Contraste do cabelo com o tom dos olhos e também com a sobrancelha. Então, é todo um ornamento que a gente precisa estudar. E essa análise é feita por um profissional. Gente, tem análise na internet de todo tipo pra você encontrar a sua cartela de cores. Agora, Quequeta, eu fico preocupada só com algo. A gente tem percebido que a mulherada tem mudado muito a tonalidade da pele, do rosto. Cada vez que você faz um tratamento diferenciado, você vai mudando um pouco a tonalidade da sua pele. Ou quando você usa muito, dependendo da maquiagem que você usar, por mais que aquela, por exemplo, você seja primavera, você seja verão, como as pessoas costumam dizer, né? Não, você é inverno, é isso, é aquilo. Mas, de repente, a pessoa vai olhar pra você e vai dizer, não, eu acho que você não é inverno, não. Eu acho que você não é verão, não. Eu acho que você não é verão, claro, e tal. Tem toda aquela história. Mas, na verdade, é porque essas mudanças, ou até mesmo os tipos de maquiagem que você usa, pode atrapalhar totalmente esse ciclo, né? É tão tal que, quando eu digo assim, tem mil e um jeito na internet hoje pra você encontrar a sua cartela de cores. Gente, mas isso não ausenta e também não diminui o valor de um profissional. O negócio da internet é bom? É muito bom, é legal. Serve pra você ter um norte, uma noção. Mas você tem um especialista, tem um consultor que entende e sabe. Gente, isso é inegal. É outra história. É outra história, porque você vai fazer de acordo com a luz natural, você vai estar com a presença de tecido cinza, que é o neutro. Então, a presença também, ele vai colocar os tecidos aqui na altura do seu rosto, pra ver o que se adequa, se a sua olheira aumenta ou diminui. E assim, ele vai fazer... Até a tonalidade do cabelo, né? As cores que você deve usar, o que fica melhor, o que dá aquela clareada na sua pele, no olho. Na fase das consultorias, a gente tem essa fase do cabelo, que a gente faz o cabelo. Que cor de cabelo que fica bom pra minha pele? Aí, por isso que tem esse estudo. É só pra dar um apoio, né? Se for uma primavera, exemplo, uma primavera, que cor de cabelo que vai ressaltar na mulher? Pode ser esse tom aqui, ó. O tom mais claro. Mas vai de acordo com o subtom. Quer dizer, ela vai botar o cabelo castanho, vai botar o cabelo caramelo? E isso também é muito relativo, né? Porque às vezes você vai fazer uma coisa que tem tudo a ver com o teu círculo cromático, mas na verdade não mexe com a tua autoestima. Por exemplo, pra quem não sabe, o meu cabelo, quando eu entrei na televisão há 34 anos atrás, era um castanho clarinho. Era um castanho puxando pro mel. Quando eu digo isso pras profissionais de beleza, eu falo, não, eu não acredito nisso. Por que você não deixou esse cabelo dessa cor? Só que quando eu entrei, poucos dias depois, eu escureci meu cabelo. E por incrível que pareça, mesmo que ele clareie um pouco, ele ainda continua escuro. Porque foram muitos anos usando a cor escura, o preto. Todo mundo me dizia, Vanusa, como era a cor do teu cabelo? Da cor dos meus olhos. Era? Era. Era um puxando pro mel esverdeado. Era algo acinzentado. Agora, a maioria dos consultores, Vanusa, eles pregam que o melhor tom do seu cabelo é o tom natural. Mas aí também vem aquela coisa do estudo, né? Que a gente vai... Às vezes o tom natural realmente não vai combinar com toda a sua pele de agora. Porque a mulher tem efeitos estéticos. É sobrancelha, é maquiagem. E a idade também, né? Vai trazendo mudança. Tem tudo que ornar. Menopausa, toda uma história, hormônios. Isso. As cores aqui, eu trouxe a psicologia das cores e também o círculo cromático. Sim. Como combinar. A psicologia das cores é que cada cor transmite um sentimento, uma reação diferente. Gente, isso é muito verídico, muito verdadeiro. Você que quer transmitir algo, não sabe como combinar, vai na cor específica. Ah, hoje eu quero transmitir alegria. Hoje eu quero transmitir algo mais sério. Então tem cores específicas que trazem esse sentimento. É por isso que mexe com a psicologia. Do lado psíquico. É quando a gente bate o olho na pessoa, aqueles 15 primeiros segundos é o que vai impactar. E aí você trouxe a psicologia das cores. Isso. A psicologia das cores. E aqui a gente vai começando do amarelo. O amarelo transmite positividade, curiosidade, felicidade, criatividade, muita clareza. O verde. É o famoso verde. Quem, como é o ditado, esperança é a última que morre. Com certeza. Pronto. Então tudo que está do lado da esperança, que é a sorte, a natureza, a prosperidade, a harmonia, a lealdade, pode contar com o verde. Gente, essa especialidade do verde aqui, é esse tom do verde, gente, é qualquer tom de verde. Qualquer tom de verde. Qualquer tom de verde. Qualquer tom de lilás. O azul, ele é muito utilizado, assim, para as pessoas que vão para entrevistas de emprego, não sabe como usar o azul. E o rosa é algo certinho. Dependendo do tipo de palestra, de curso que você como professor vai dar. Você, palestrante, também pode apostar, que traz também mais essa harmonia para o público. Você vai passar conhecimento, assim, através da sua imagem. Aqui, ó. Confiança, objetivo, segurança, poder, sucesso. E aí, o roxo é algo mais justiceiro, digamos assim, democrático, mistério. Transmite também aquela pessoa que é muito criativa, imaginativa também. E também uma pessoa que transmite espiritualidade. O roxo transmite muito isso. O rosa, que eu amo, a minha cor preferida, é transmitir calma, intuição, gratidão, respeito. E, além do mais, o rosa transmite muita feminilidade. E o vermelho, gente, o vermelho já é... Energia total. Por isso que o rosa e o vermelho juntos se dão tão bem. Que casam perfeito. Isso porque transmite amor, força, paixão, energia e muita aventura. E aí, para finalizar, o laranja, que transmite essa emoção, esse otimismo, esse entusiasmo dessa pessoa que transmitiu. Me dou muito bem com o laranja. E toda vez que eu uso laranja, é impressionante. E o laranja entra no marrom? Entra. Entra no marrom? Numa cartela, se você conseguir imaginar, a sucessão do laranja, você pode ver que o pigmento, mais pigmento de preto, vai até o marrom. Muito bom. Aí, aqui a gente trouxe as combinações do círculo cromático, que eu trouxe algumas, as principais, na verdade. Mas isso também envolve outras cores e também outras combinações. O exemplo, a primeira aqui, são as cores complementares, que são cores, na cartela de cor, oposto ao círculo. Então, se você tem um rosa de um lado, o lado oposto vai ser um verde. Então, você dá super para combinar o rosa e o verde. O monocromático, como eu já falei, é muito fácil de combinar cores monocromáticas, porque é a mesma cor ou então em tons diferentes. Um rosa escuro e um rosa claro também continua sendo monocromático e mostra essa autenticidade. E aí, a gente passa para as cores análogas, que são cores vizinhas na cartela de cores. E também a tríade, que são três cores diferentes, que aí você pode fazer a combinação. Muito bom. Hoje, a Quequeta está dando uma aula das cores, como você pode, então, observar para depois você fazer essas misturas com os lúdios. Manuzia, agora um desafio. Dessas cores aqui, dessas cores complementares, desse círculo cromático, qual é que eu estou vestindo hoje? É análogo, é complementar, é tríade, é monocromático? Não, peraí, dá um tempo que eu não sou profissional da área. Ei, Ed, não sou profissional da área. Vamos conseguir. Mas eu acho que você está entre ou uma combinação monocromática ou uma... Ah, está entre as três últimas, mas eu acho que análoga, sei lá. É as combinações análogas e tríade. Ah, então nem a monocromática. Isso análoga porque o vermelho está do lado do rosa, que são cores vizinhas. Entendi. E a tríade porque eu coloquei um branco. Ah, então não perdi tão tempo, né? Então são três cores que casam com esse aí, tem muito. Muito bom. Então é análoga. Isso, análoga. Muito interessante. São as vizinhas, né? Isso, na cartela de tríade. No círculo. Isso. Ah, que legal, gostei. Vamos para o próximo? Vamos para a gente mostrar os exemplos. Temos, olha aí. Adoro. Ai, mas ficou lindo, né? É porque nesse teu caso, você colocou a blusa branca. Isso, é por isso que transforma de análoga para a tríade. Sim. Mas não deixe de combinar, porque são cores vizinhas, o vermelho e o rosa. E aí eu só acrescentei o branco, que é... Vamos fazer uma coisa muito louca agora, que você vai dizer assim, não, 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 não. Se tivesse uma camisa preta aí, seria um... É. Coisa louca. Realmente o look do dia não... Nada a ver. Nada a ver. Pesaria bastante. Pesaria. Não, acho que não faria tanto o meu estilo. Pode ser no estilo de outra pessoa, de uma mulher mais reservada. Mas seria algo totalmente distante, né? De uma profissional que conhece as cores. É. Gostei daqui. Aqui a gente vai falar sobre as cores complementares, que são cores no círculo cromático, que são opostas. Ou seja, o rosa tá de um lado e o verde tá de outro, totalmente diferente. Mas vocês podem ver aqui que combina super bem. E mostra também essa autenticidade, essa sofisticação diante das cores. Aqui a gente vai falar, que eu já tinha falado das cores análogas, como eu tô vestida aqui, o rosa com o vermelho, que mostra muito fashionista. Agora, Kekeita, eu quero te fazer uma pergunta. Dependendo também das misturas das cores, essa pessoa pode se apagar? Com certeza. Com certeza, com certeza. Isso vai, é parte do pressuposto lá de onde eu falei do início, do subtom da pele dela. Ela pode não aparecer só a roupa. Ela pode não aparecer só a roupa. E essa roupa chama mais atenção do que a pessoa. Por exemplo, nessa terceira peça, a gente percebe que tudo tá combinando e ela tá parecendo bem. Isso. Ela tá chamando atenção. Isso, então tá realmente iluminando essa parte. Que é o que a gente realmente, na hora que bate o olho na pessoa, a gente dá logo de cara com o rosto. Então, tudo tem que ser. Você não vai imediatamente pra roupa. Tem outro tipo de combinação de cores que eu trouxe, que eu ia trazer pra vocês. Não. É mais difícil de combinar, que são quatro cores. Quase ninguém veste quatro. É mais complicado. Então, o mais complicado, mas não é impossível. E vão achar até mais estranho, né? Isso, mas não é impossível. E todo mundo vai encarar. É a tríade, que são a combinação dessas três cores. Como a gente pode ver aqui, o laranja é mais fechado, o roxo também é mais fechado. Esses tons aqui, eles são bem mais fechados. Então, eu me arrisco de dizer que é um outono. Um outono é escuro. Vamos pro próximo? Vamos. Próximo. Olha essa mistura. Aqui também cores complementares. Eu fiz questão também de trazer essas cores nesse tipo de look, nessa modelagem, por conta da saia que a gente também já havia dito. As mulheres que são mais elegantes, as cristãs também, que não sabem como combinar. Você pode ir arrasar aí, ó. Sem fazer efeito nenhum, sem ficar muito vulgar. E você vai estar fashionista, trazendo também essa referência de molde, de combinação. E você vai mostrar a autenticidade no look que você usa. Aqui, a Lorena separou, que eu adorei. Três calças iguais, mudando apenas a parte de cima. A parte de cima. Que é aí onde eu toco nesse ponto importante pra você conseguir visualizar o que você tem no guarda-roupa e saber combinar, que é o que a gente chama de guarda-roupa inteligente. E não precisar gastar tanto, quando na verdade você pode estar linda, elegante, aproveitando bem seu guarda-roupa. Aqui, a gente pode perceber que dá um look muito certo pra, quem sabe, ser uma aluna de palestra. Ela vai assistir uma palestra, pode ser uma das alunas, ou então pro trabalho. Aqui, a gente pode perceber que também dá um look pro trabalho, mas também ela pode almoçar com o marido, com as amigas. Muito legal. Eu gostei demais desse look do meio. Impressionante. Eu achei bem interessante. E aí ela fez combinação, pode perceber também a diferença? Pra não pesar também, né? Isso, um salto, uma rasteira e um tênis, que é a mesma calça, a mesma modelagem. Mas pra você aí, dependendo do dress code, que é o código de vestimenta, aonde você vai, que aí você pode fazer essa adequação. Aí eu vou por um local que eu vou passar a noite em pé. Você não vai exagerar no salto, né? Então, eu quero algo confortável. Faz parte do seu estilo? Ó, com tênis, assim como ela colocou, o mal está, ficou super despretensioso e mostra também esse lado mais fashionista, né? Muito bom, gostei. E aí ela combinou realmente também com o rosa. Vamos pro próximo. É. Olha aí, ó. Gostei. Mais cores do rosa e vermelho que a gente tem falado muito. Gente, vale ressaltar também que o vermelho, olha só, Vanusa, ele apareceu no início do ano, no desfile do Paris Fashion Week. Só que ela ainda tava bem retraído. E ele tá vindo com tudo agora no final do ano. No final do ano. Pra virada do ano. Pra virada do ano. Vai dar muito rosa e vermelho. Ontem eu fui dar uma volta no shopping. Gente, a vitrine, então, até por conta da época de Natal, que já está chegando, mas ele vai voltar e já voltou, na verdade, com tudo, ainda vai perdurar, ainda por muito tempo, no ano de 2021. E vem ele e as outras cores, né? Anota, anota essa dica, não sabe como investir, vista na cor vermelha também. Aí, imagina aí um vermelho com metalizado. Um vermelho com rosa, pras festas de fim de ano. Pode ter certeza que você vai estar linda no look fashionista. Muito bom. E agora? Aqui a gente pode perceber das cartelas de cores mais presentes. Aqui, já pegou a referência do círculo cromático, de três cores e a combinação triântrica. Isso! Isso, as três cores. Aqui já não é. É, aqui já é o look monocromático. Monocromático. Monocromático, menina. Ela tá afiada, viu? Tô aprendendo, tô aprendendo. Ela tá afiada. Tô aprendendo. Então, você quer aparentar ser mais alta, combina com a mesma cor. Algo, é realmente o look que mostra mais autenticidade, essa sofisticação. E aqui, Manuza? Não vou dizer que é nem um dos dois. Deve ser outro. Continua sendo monocromático. Continua. Porque aqui é a mesma cor, só que em tom diferente. Pronto, é porque como entrou um preto, que eu ainda não tinha visto, eu fiquei na dúvida. É. Fiquei na dúvida. E quando é que seria nenhum desses dois? Nem crede, nem monocromático. Se a gente colocar só uma outra cor. Tipo aqui, eu colocar um rosa. Vai ficar análoga, porque o rosa é vizinho do vermelho. Pronto. Ai, gente, nossa. Mas muito bom. Só lembrando pra você que tá aí assistindo o nosso programa, que essas dicas são importantes, valiosíssimas. Eu tô aprendendo aqui muito. Até porque às vezes você tem uma roupa tão interessante em casa, não faz essas combinações. Poderia estar usando uma peça que naquele momento... Às vezes você é convidada pra uma festa, pra uma reunião, pra um momento especial. E aí você diz assim, nossa, eu não tenho uma roupa nova. Se você fizer a mistura, é como se você tivesse colocado uma roupa nova. A minha mãe sempre diz isso. Precisa comprar outra roupa, né? Aquele desespero. Naquele momento que às vezes falta uma grana. E você quer ir linda. E você pode ir linda com o que você tem em casa. Gente, eu confesso que isso aí pega muito também. E a minha mãe me chamou muita atenção. Mulher, tu tem muita roupa. Tu sabe como combinar. Porque tu sabe combinar. Ter criatividade. Pra que que tu vai comprar mais roupa? E é exatamente o que ela fala. Se você transformar, vai todo mundo achar que tu tá de look novo. Agora sim, Kiketa, mudou muita coisa na tua vida depois que você entrou no mundo da moda. Com certeza mudou. Se antes ela imaginava que era muita roupa, hoje ela deve estar um pouquinho mais tranquila. Mas eu digo assim que eu tenho um guardião muito inteligente. E você é muito apaixonada por moda. E quem é apaixonada por moda tá sempre com look novo. Tá sempre, sempre renovando. Sim, sim. Com certeza. Mostrando novidade também. Que é referência. Verdade. Então a gente tem que mostrar... Gente, cuidado na nossa imagem muito interessante porque roupa fala. Então roupa fala muito. Você tem 15 segundos aí pra você apresentar o que você é de personalidade. Os outros, depois dos 15 segundos, você tem que ter algo a oferecer. Então a melhor comunicação na hora que você bater o olho. Porque infelizmente a gente ainda é ser humano que a primeira impressão é a que fica. Então qual é a impressão que você tá deixando para essas pessoas? É uma impressão boa? Então a comunicação ela fala muito. E a comunicação de imagem também, aí que a gente tem que ter cuidado. Maravilha. Na próxima quarta-feira tem mais dicas pra você com quequeta. E lembrando, você também pode entrar em contato com a gente através do 3333. 3333. Esse é o telefone pra você que quiser patrocinar o nosso quadro, pra você que quiser mais dicas. Final do ano chegando, mulherada, lojas querem vender, entre em contato com a gente através do quadro de moda com a quequeta dentro do Bom Dia News. Que nós queremos que você venda muito. Quem quiser te seguir? Arroba Maria Underline. Quequeta, caeca, caeca. Gente, só tem eu lá. É muito fácil. É só botar caeca, caeca. Na hora que bota quequeta, na hora que bota quequeta, caeca. É isso? Próxima semana tem? E moda com? Quequeta.